O Fórum permite colocar questões ao docente, às quais obterá a sua resposta num curto espaço de tempo. Para isso, deverá entrar no respectivo Fórum da Disciplina. Poderá abrir um novo tema ou colocar questões sobre temas já iniciados. Fórum da Disciplina Fórum da Disciplina Fórum da Disciplina Fórum da Disciplina Fórum da Disciplina